Estamos chegando para a despedida do Rafa. Rafa está indo embora, vai nos abandonar. Está todo mundo triste. Mas depois ele vai voltar! E aí? E aí? Fabilização completa! 100% fabilizado! Agora tem problema. Rafa! Ok. Vai ser zoeira. No episódio de ontem, naturalmente, o Caio... O Caio teve um papel fundamental. Deixa eu pegar um pouco de solução. O Caio teve um papel fundamental para fazer a felicidade do episódio de ontem. E eu devo complementar que o Caio, depois da gravação, encontrou na farmácia a solução. Interessado no Caio. Eu queria recomendar o Bioflora para regular a sua... Como meu nome é, Paty? Flora intestinal! Entendeu? Exato! Excelente! Se você tiver mal, você toma dois sachês, dilui na água e toma. Toma de barriga vazia para acelerar o processo. Isso é uma informação importante, obviamente, porque no Brasil tem um floratil. Exatamente. E aqui não tem, mas o Caio encontrou essa fórmula mágica que a Paty recomendou. Mas o Caio, depois de ter passado por essa situação de grande dificuldade, agora vai passar por uma nova. Qual? O Rafa vai embora. Eita cara, o Rafa vai embora. O Rafa vai embora. Hoje é o último dia dele. Não, brincadeira galera. Ele tá arrasado. Mas... Não, eu tô assim, velho. Mas hoje a gente tá junto aqui, a Paty eu vou mostrar pra vocês. A gente tava se despedindo do Rafa. Agora eu tenho a minha casa própria, né? 25 anos, eu conquistei a minha casa própria, né? Meu pai Landon. Então eu tô feliz, queria mandar um abraço pra minha mãe e pro meu pai. Falar, pai, mãe, consegui. E quanto tempo vai durar essa casa própria, sendo propriamente sua? A gente vai negociar com a Liga, porque a Liga é um pouquinho mais forte. Tá chegando aí, né? Chambi, chambi. Já foi lá hoje. Agora em Corinto não veja isso. Mas, de qualquer maneira, o Rafa vai voltar, o que é algo importante. Sim, sim. Depois você vai ter uma folga aí. Não precisa chorar, tá? Mesmo. Então a gente hoje tá aqui celebrando o fato de que o Rafael vai embora. Vai embora. E o Caio, consequentemente, vai ficar sozinho no mundo, em Chiang Mai. Não, não mando não, porque tem o Vini, né? Tem a Patti, tem o Vagnan e a Babi, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então a gente tá assim, tá em família ainda, né? Uma parte foi, né? Mas tá voando, tá crescendo, tá evoluindo, né? E o Mas, ele volta. Ele volta. Ele volta. Ele é importante. E tem a novidade também. E a novidade. Que tá chegando mais um elemento, que é quase dois, mas ele é um. Por quê? Porque ele é forte. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Que limpa dele. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Eu quero ver a gente gravar o dia do Guia de Bordo, da Montinho, levando eu e o Arindo. Eu quero ver a Montinho subindo a montanha. Porque a gente pode fazer esse episódio. Não, 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 não. Mas a gente também hoje tem uma informação igualmente importante. Um monte de informação hoje. É, muito importante. Que agora a gente tem o privilégio de ter aqui em Chiang Mai, de volta, o casal Wagner e Babi. Que estão aqui também pra celebrar a partida do Rafa. Vamos ver se é Babi ali, já descansando. Esse é o Wagner. A gente acabou de chegar, a gente tava viajando por 4 meses e voltamos pra Chiang Mai. Ficamos amarradão, a gente tá sentindo em casa de novo. Muito bom. Babi Zota. Fala aí, Babi Zota. Aí, galera. Muito bom voltar, realmente. Conhecer essa galera, conhecer o casal aí que a gente tava doido pra conhecer. Ansioso. E agora a gente vai ficar aqui quase 3 meses, né amor? Quase 3 meses. Depois a gente... Quase 3 meses, depois a gente pega estrada de novo rumo a Bali. Rafa, quem vai levar você pra rodoviária? Bom, eu sou o Rafa. Tadinho. Tadinho. Eu não sei o que vocês são rindo. Me deixa falar, por favor, foca em mim. Eu sou o Rafa, eu reuni todo mundo hoje pra minha despedida. Eu vou embora amanhã às 7h da manhã, são 10km. Eu não tenho veículo. Eu não sei como eu vou. Eu não tenho senso de direção. E agora eu acabo de perceber que... Eu não tenho amigos. Quem vai me levar pra rodoviária? Quem vai me levar? Por favor, Paty, pergunte pra galera. Quem vai me levar? Vamos começar com o Rafa. Quem vai levar o Rafa? Eu fiquei participando disso já há muito tempo com o Rafael. Acho que ele tem que se pronunciar, vai ter a mão na chave e falar, eu vou levar o Rafa. O que você tem que dizer? É bem contundente, cara. Olha, eu tô um pouco chocado, né? Porque eu tinha, assim, uma certa... Tinha o Caio em autoestima, sabe? Eu acreditava... Eu acreditava mais no Caio, cara. E assim, nesse momento, vendo que ele não vai levar o Rafa... Eu não sei, eu tô um pouco chocado com essa... E eu vou falar com o cara do Tuk Tuk embaixo pra ele ficar aqui amanhã às 6h pra... Eu acho que eu preciso colocar uma coisa aqui entre a galera, importante. Lá vai o cameraman. Importante, importante. Cucu. Já que ninguém vai me levar, em particular o Caio... Eu vou falar uma frase. Eu vou falar só uma frase. Espero que não vá pro YouTube, porque pode comprometer a imagem do menino. E do YouTube, né? Tira a foca! Não, não para! Galera, vocês não vão acreditar, eu queria sair de Chiang Mai. Hoje era 7h da manhã, eu tinha que pegar meu trem, mas infelizmente... Mas a gente não deixou... Perdi o trem. Os fanfarrões ficaram me segurando aí ontem até 5h da manhã. Fui dormir às 5h pra acordar às 6h. Resultado, não acordei. Ainda acordei com uma ressaca danada por causa do amendoim que o Vinicius trouxe. Não como amendoim em excesso. Pode causar problema de estômago, dor de cabeça. Mas depois de tentar trem, ônibus, consegui fechar o avião e deu tudo certo. Ainda não deu tudo certo, porque ainda não peguei o avião. Mas está quase lá. A coisa está se encaminhando. E em breve, cenas do próximo capítulo. Eu posso dizer pra você que hoje ele vai pegar o avião às 6h. Com certeza. Porque o nosso amigo Vinicius vai levá-lo a um aeroporto. Nós vamos assegurar que ele vá. Porque Chiang Mai precisa de um pouco de refresco. Tem brasileiros demais aqui. A gente precisa começar a distribuir a galera pelo mundo. Bom, eu queria só desejar uma boa viagem pro Rafa. Porque agora ele vai. Agora a gente vai botar ele dentro do avião. Nem que a gente tenha que empurrar ele lá pra dentro. Mas ele vai.